Essa é a restrição, tudo que eu tiro, meu parceiro. E aí, eu vou chegar lá em cima, lá em cima, vamos lançar, vamos lançar. Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu A gente tem esperança, a gente tem esperança, a gente O voto que não dá o voto, o rei do canto, o rei do canto A goji, nega-da-xia da mãe, filha da peda-xia, a bíblia a dor de mim A goji, lança da liberdade, a dignidade vai dar força A goji, nega-da-xia da mãe, filha da peda-xia, a bíblia a dor de mim A goji, lança da liberdade, a dignidade vai dar força A goji, nega-da-xia da mãe, filha da mãe, filha da grande Bíblia a dor de mim, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe A jovem, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe A goji, nega-da-xia da mãe E é eu de lá, a lágrima é o exemplo do futuro que virá Com vocês! É pra sair do chão, é pra sair E eu tiro o pé do chão e vê Desde que é que vem de lá, eu vou só te dedicar A dificuldade, sou independente Quebrado o corrente, um grito de líder E no ar, eu vou só te dedicar A dificuldade, sou independente Quebrado o corrente, um grito de líder Na conta pele O grado é a importância, toda a nossa solidariedade E a África não se entregou E esse canto, um grito é o amor A espécie de liderança, as crianças e as pessoas As crianças agora, o pílpio de chica O cacica, o cacica, o cacica O cacica, o cacica, o cacica O cacica, o cacica, o cacica, o cacica O cacica, o cacica, o cacica, o cacica O cacica, o cacica, o cacica, o cacica, o cacica, o cacica E as crianças, as crianças e as pessoas O que é isso? O que é isso?